Agora eu passo isso aí mano, tem uma BMW ali na frente, não é um GTR, nem viu o farol, tenta ganhar dele hein, mano esse cara tá muito rápido mano, se ele conseguir controlar aquela curva ali na frente mano, eu duvido, olha lá, falei? Música de introdução Música de introdução Música de introdução Música de introdução É nóis rapaziada mano, quer garantir teu salve pro meu próximo vídeo? Comenta aí, manda salve Olha isso rapaziada mano, se liga no dojão como é que tá? Muito obrigado meu mano aí juninho mano, o Blue Street mano, por ter tunado esse carro aqui pra mim, olha isso rapaziada Ai, bati rapaziada mano, é o seguinte ó, bora testar ele aqui no drift tá ligado? E no final do vídeo que eu falei pra vocês vai tá as peças dele, fechou? Vamos lá Já deixa aí também nos comentários, deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários, mano, se você vai usar ele pra drift, se você prefere usar ele pra correr, vai fazer drift igual eu batendo em tudo, demorou? Olha isso, olha isso, vamos jogar a quarta, vamos ver se a quarta é muito mano, ele vai perder muita velocidade aqui nesse local, tá ligado? Vou tentar fazer em local pequeno, tá ligado rapaziada? Vamos lá, terceirinha, lembrando hein galera, eu tô jogando manual e também tem como jogar no automático, tá? É que eu gosto de jogar no manual Aí, vamos lá, rapaziada, é o seguinte mano, deixa eu achar um local melhorzinho pra nós praticar um driftzinho, vamos tentar fazer um driftzinho aqui no meio das casas, tá ligado? Vamos que vamos, vamos ver, vou fazer um drift diferenciado aí pra vocês, tá ligado? Vamos lá, ai, encostei Vamos ver, segundinha Tentar passar em volta dos carros, vamos ver se vai Avaliem aí rapazes, mano, vocês acham que eu tô bom no drift? Não, tem que melhorar O carro tem que melhorar Olha esse escape, mano A moral Ó rapaziada, pra quem tá em dúvida nesse pedal de baixo, ó É pra ele dar uma aceleradinha mais fraca, tá ligado? Até pra controlar o carro é um pouquinho melhor Ó, e é isso mano, cara, o Dodge Jão ficou muito brabo, mano Valeu Juninho aí por ter feito ele, mano, ele que escolheu a cor E também escolheu a tunagem, então rapaziada Vamos ver depois o que que ele colocou nesse dojão, mano Vamos ver se ele Vamos ver se ele trocou o motor dele ou não, tá ligado? Que o Juninho faz umas dessas Vamos lá Tentar fazer o último driftzinho aqui, ó Nesse local E daí eu vou tá mostrando a peça pra vocês Lembrando aí galera, se vocês quiserem fazer Que eu faça vídeos, mano, correndo com os carros Apostando racha com Ah, aposta racha com aquele dojão lá que você Você usou em tal vídeo Tipo, deixa aí nos comentários, tá ligado? Não só o Dodge, mas qualquer outro carro Valeu? E deixa aí, mano, o que que vocês acharam do dojão? Ó Vou mostrar aí em volta a câmera, rapaziada Pra vocês verem como é que ele tá Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha isso, mano A fumaceira que fez aqui, ó Quando eu tô no offline, rapaziada O jogo pausa, ó Os NPC pausam ali O clima todo do jogo pausa Quando eu tô no online, não Olha isso Dojão, mano Credo Algo ficou muito lindo, né, mano Rapaziada O som de música que tá no fundo aí É a estação de rádio do jogo, tá? Então eu não tenho o nome das músicas Não tenho o link das músicas aqui pra sair Beleza? E agora, rapaziada Mano, nada mais, nada menos Vamos teleportar lá na área lá de Motor Na verdade, né, rapaz E bora dar uma aceleradinha com o dojão, mano? Bora encostar ali naqueles malucos Vamos dar uma esticadinha, né? Esticadinha de leve Vamos ver qual vai ser Vamos ver se o cara vai tremer na base Ó, já tem uma galera reunida ali, hein, mano Olha lá Será que esse cara já vai correr? Vambora O GTR chamou no drift Chamou no drift, não Chamou no racha ali também Vamos ver se o nosso dojão alcança esse loido Esse loido Esse doido Ai Nossa Quase que esse outro GTR me fechou Olha lá Qual foi? Cara doido, mano Só sei que ele bateu, filho Tchau Mano, na moral Aquele carro amarelo tava mó estranhão Vamos lá 320, hein Será que aqueles caras alcançam aí? Mano Bom Só se eu bater, né, mano Vamos lá 350 Será que pega uns 400 aqui? Meu Deus, hein Tá potente Eu acho que pega 400, hein, rapaziada Só que eu vou ter que usar o nitro, mano Dá uma forçadinha aqui na marcha Agora eu vou ter que reduzir Se eu não quiser bater Eu tenho que reduzir, rapaziada Olha lá, ó Olha isso, mano Agora eu vou passar esse maluco Vambora Agora eu passo isso aí, mano É uma BMW ali na frente Não, é um GTR Nem viu farol Vou tentar ganhar dele, hein Mano, esse cara tá muito rápido, mano Se ele conseguir controlar aquela curva ali na frente, mano Eu duvido Olha lá Falei E pra ajudar o cara Fiz eu bater ainda, mano Não adianta, mano Essa curva ali você tem que reduzir, velho Se acelerar ali é loucura Vamos tentar pegar uns 400 aqui Será que vai? Não pega É isso, rapaziada Agora eu vou deixar vocês aí com as peças do carro Valeu? Fica com a tela final aí Tem mais vídeos No canal E ó Toma, fi Fechou, rapaziada, mano Deixa o like Se inscreve aí E ajuda o canal a bater a meta De 100 mil inscritos até o final do ano Valeu, rapaziada Lembrando aí, galera Fica com as peças aí do vídeo Depois da tela final, tá bom? É nóis Fica com as peças aí do vídeo Fica com as peças aí do vídeo Fica com as peças aí do vídeo